Quem é São Lucas aí? Quem é São Lucas aí? Alô São Lucas! É hora da festa! A São Lucas vai passar Pra conquistar seu coração Comemorando 30 anos de alegria Amor que se renova a cada dia A São Lucas vai passar Pra conquistar seu coração Comemorando 30 anos de alegria Amor que se renova a cada dia A emoção é pra valer Eu convido você pra celebrar Em mudanças de hoje é inspiração Embalando os versos da minha canção É lindo ver As suas cores dando vida O artesanato que fascina A arte a se transformar Uma rique influência E solana essência De artesanato que nos fazem encantar Tem lendas e magia Pelo ar Pelo ar O canto da mãe d'água A ecoar Na procissão Eu peço proteção Pra não cair em tentação Tem lendas e magia Pelo ar O canto da mãe d'água A ecoar Na procissão Eu peço proteção Eu peço proteção Pra não cair em tentação Tem meu amor Amor Te convido pra provar Felícias Nessa bela hospitaleira Uma mistura de temperos e costumes Tradições no mundo inteiro Para vender Vem ver Um show de arte Em forma de religião O modernismo do artista Nas tribos de metade de expressão Quem vai vestir uma nova emoção Sua beleza traz fascinação Quem não conhece Vem conhecer Em mudaça de hoje espera por você Ação no braço Ação no braço Vai passar Da conquista seu coração Comemorando 30 anos de alegria Amor que se renova a cada dia Ação no braço Vai passar Da conquista seu coração Comemorando 30 anos de alegria Amor que se renova a cada dia A emoção é pra valer Eu convido você pra se regrar Em mudaça de hoje é inspiração Em todos os versos Da minha canção Muito obrigada É lindo ver A sua autoridade Temos uma O artesanato que fascina A arte A se transformar Uma vive influência Isolando a essência Minha condição de frente A gente cantar Tem lendas e magias Pelo ar O canto da mãe d'água Ae voar Na profissão Eu peço proteção Pra não cair em tentação Tem lendas e magias Pelo ar O canto da mãe d'água Ae voar Na profissão Eu peço proteção Eu peço proteção Pra não cair em tentação Amor Te convido pra provar Felícias Dessa terra O que vai deixar Uma mistura de temperos E costumes Tradições O mundo inteiro Para vencer Vem ver Um show de arte Tem forma De religião O mundo Existiu Sua atividade Nas rios E liberdade De expressão Todo o nosso Recife E uma nova emoção Sua beleza Traga a vacinação Quem não conhece Vem conhecer Vem mudar Parte Hoje espera por você Ação Lucas Vai passar Pra conquistar Seu coração Simbora São Lucas Comemorando Trinta anos De alegria Amor que se renova Cada dia Ação Lucas Vai passar Pra conquistar Seu coração Comemorando Trinta anos De alegria Amor que se renova Cada dia Obrigado comunidade Amor que se renova Amor que se renova